Olá pessoal, tudo bem? Altair Alves da Soluza Unicontábil. Bom, a gente tem mais um vídeo aqui hoje com o Sandrival Matos, que é o sócio fundador da Equart Contabilidade. E hoje a gente vai falar de uma coisa bem interessante, que é o processo da dor inicial, que todo empreendedor sente nos seus primeiros meses de vida no mundo do empreendedorismo. E que realmente o Sandrival tem uma dica realmente matadora, que vai ajudar você a entender e a passar também por esse processo. Sandrival, mais uma vez, muito obrigado por essa parceria. e vamos aí na nossa missão de ajudar empreendedores. Vamos lá, vamos ver o pessoal se resolver aí. Conta pra gente, Sandrival. Então, realmente os primeiros meses, até os primeiros anos do mundo do empreendedorismo, o empreendedorismo sente muita dor. E você tem bastante experiência nessa questão de gestão de empresas, na questão contábil e na questão empresarial. E você ajuda muito empreendedores também a passar esses momentos de dores. Conta pra gente dar uma dica e conta pra gente aí um pouquinho sobre como eu posso fazer, né? O empreendedor pode fazer pra poder passar esses primeiros meses, esses primeiros momentos aí na vida do empreendedor. Legal. Bom, pessoal, é muito comum, né? Que a gente, quando comece um negócio, até a família, às vezes, não bota muita fé ali, se vai pra frente, se não vai, né? As pessoas querem começar a ver resultados. E você tem que entender, primeira coisa, que você tem que ter os resultados pra você, né? Não precisa que as outras pessoas comecem a enxergar esses resultados antes de você. Mas, naturalmente, as pessoas vão te cobrar isso também. Então, é normal que as pessoas não tenham uma crença muito grande num negócio que você tá começando agora, sobretudo se é um negócio meio diferente do convencional, né? Só que é muito importante persistir. Resiliência, acho que é essa a palavra, sabe? Tem que ter muito, tem que aguentar tomar pancada e continuar lutando, né? Não pode desistir, tem que ir pra cima mesmo, né? Todo começo de empreendimento, os primeiros meses, ou até os primeiros anos, como você falou, são bem doloridos, as pessoas tendem a ter muitas dificuldades. É dificuldade pra se relacionar com o cliente, entender como tem que se relacionar com aquele nicho especificamente. Depois vem dores com funcionários, com pessoas que vão fazer parte do seu projeto ali e que vão, em algum momento, pode trazer uma dor de cabeça ali, pode ter dificuldades pra se adequar, né? Então, é muito importante manter o foco, persistir, ir pra cima mesmo e até começar a apresentar os resultados, né? Os resultados. Mas, assim, se hoje a gente tem, lógico, a gente tem muita informação nesse e-mail aí, pra ajudar realmente os empreendedores, nós vamos gravar aí centenas de vídeos com esse foco de fazer o empreendedor passar pro estágio seguinte, mas eu queria que você deixasse uma dica, né? Uma dica pro empreendedor, falar, olha, essa dica aqui, se você seguir esse caminho, provavelmente você vai passar com mais facilidade essas dores e vai conseguir passar pro estágio seguinte. Qual a dica que você deixa pros nossos amigos aí? Olha, uma coisa que eu gosto sempre de falar, de aconselhar os empresários a fazerem, é se relacionar com outros empreendedores, né? Legal. Empreendedor entende empreendedor, né? Verdade. Às vezes a gente não consegue deixar claro pra uma pessoa da própria família, né? Pro esposo, pra esposa, não consegue deixar claro o que é que a gente tá almejando. E pra outro empreendedor parece que fica mais claro isso, fica mais latente ali, né? Então, uma dica muito legal que eu gosto de sempre dar pras pessoas é se relacione com empreendedores. Vá a eventos, né? Eu diria que até não precisa ir pra um evento com foco em fechar negócio, mas em trocar experiências com outras pessoas, né? Enxergar como aquelas pessoas passaram pelas dores delas, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é A gente é a média das 5 pessoas com quem nós mais nos relacionamos, né? E é bem verdade isso, né? Não quer dizer 5 no dedo ali, mas é uma média das pessoas com quem você convive. Se você tá com dificuldades, procure pessoas que já passaram por aquela dificuldade, né? Eu mesmo, por experiência própria, tenho visto muito isso. Às vezes você vai pra um encontro com pessoas com já um patamar muito elevado e você começa a trocar ideia e a pessoa fala exatamente aquilo que você tá passando, porque ela já passou por aquilo. Exatamente. Então é uma forma de você ver que tem mais gente que já teve ou tá tendo aquela mesma dor e que você não é o único nesse mundo sofrendo isso, não. Vamos pra frente e vamos continuar lutando. Nossa, bacana, Sandro Ivaldo. Sandro Ivaldo, mais uma vez foi muito bom bater esse papo com você. Tenho certeza que nossos amigos aí, empreendedores, vão gostar bastante de te conhecer. Pra vocês que ainda não conhecem, né? O trabalho do Sandro Ivaldo Matos, que é sócio com a Dola Equalist, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link pro teu canal do YouTube, também tem uns vídeos que ele tá subindo lá no canal do YouTube, então acompanha ele lá no canal dele. E também do próprio site da Equalist, que eu vou deixar também na descrição desse vídeo, que você pode acessar e pode conhecer. Lá tem materiais, tem artigos que você também pode conhecer um pouco mais desse assunto que ele falou pra gente hoje aqui nesse bate-papo, tá bom? Bom, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado a vocês aí também pela audiência. Tenho certeza que nós vamos se ver no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço.